A próxima pergunta é do Alana Maforte. Esse é o meu cabelo que está interrentando, é possível. Alana Maforte, melhor que Maforte do que Matraca. Mas ela é má. Alana Maforte, depois do DS-260 enviado, eu ia rir, mas depois a gente põe o cacado de bom. 260 enviado, qual o tempo máximo para ter o visto disponível para a entrevista? A Alana quer milagre, né? Veja só, o DS-260 é a aplicação que é feita na etapa final do processo consular imigratório, não o não imigratório, não o visto de turista ou estudante, nada disso. É a pessoa que vai imigrar, seja por vínculo familiar ou por oferta de emprego, que está no Brasil ou em qualquer outro país. Chega o momento do processo que vai para o consulado, antes de chegar no consulado está no NVC, National Visa Center, e você tem que preencher um DS-260, que é um formulário chatíssimo. Chatíssimo, você tem que informar teus endereços desde os seus 16 anos de idade, até hoje, tem que informar todas as suas mídias sociais que você teve, quais os nomes que você usou, tem uma série de informações que são muito chatas de pegar. Mas enfim, é feito o DS-260, e depois disso é encaminhado para o consulado, para o consulado agendar um horário para entrevista do estrangeiro. Só que hoje, Paulo, tem 506 mil pessoas, isso é de junho, tá? Já estou dois meses atrasado, porque eu não tenho o dado de agosto. 506 mil pessoas esperando os consulados americanos do mundo inteiro agendarem entrevista de Green Card. Uau! Então, está absurdamente fora do prazo. É muito trabalho e pouca mão de obra para dar vazão a esse trabalho. E veja, não adianta crucificar o consulado. Existe um limite da capacidade humana do que pode ser processado. Se você tem como fazer, por exemplo, 50 entrevistas por dia, e você tem, sei lá, 50 mil processos no Brasil esperando, não espere que o teu caso vai ir para a entrevista rapidamente. Não vai, está no fim da fila. Você vai ter que esperar chegar uma vez. Então, não tem prazo mínimo e nem prazo máximo, tá? Os processos estão aí correndo, esperando chegar no consulado e esperando o consulado a entrevista. Eventualmente, serão todos entrevistados, mas tem que ter paciência.